Preciso de café! Salve camaradas, tudo bem? Eu sou a Garby e estamos aqui de novo. Nosso jogo State of Decay 2, o Ganat Edition, na série Os Brazucas. E vamos que vamos, né? Já entrei no jogo aqui, já apareceu aqui, essa missão aqui, ó. Comerciante, perdão. Já adianto, pessoal. Essa missão é um grupo aí de ex-prisioneiros. Estava se oferecendo para ajudar a combater aí os núcleos, né? Só tem um problema sério, tá? Então, ó, fale com o Ash, enclave irado, em chamas, sobre minha proposta. E fale com o Zé Paulo sobre a preocupação dele. Em outras palavras, pessoal, se eu fizer a missão desse enclave aí, dos presidiários aí, dos prisioneiros, não sei, o Zé Paulo, ele vai sair da comunidade, tá? Ó, isso é demais. Se você se aliar a um bando de ex-prisioneiros, vão embora dessa comunidade. Tá, então, eu não quero mandar o Zé Paulo embora. Então, eu vou cancelar a missão. Tá, então tá aí, cancelei a missão. Esse enclave é bom? É um enclave interessante, pessoal. Mas eu já tenho essa opção aqui, ó. De... cadê? Aqui, ó. Ex-militares, atacar núcleo pestilento. Eu já tenho um enclave que faz isso. É a mesma coisa que o outro enclave faz, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Se bem que eu tô sem influência. Eu ia chamar um comerciante desses aí pra comprar combustível. Porque eu tô precisando de combustível. Eu tô precisando de peça. Vamos pegar um combustível aqui do lado. Deixa eu ver se dá pra criar peça aqui pelo... Ó, dá pra criar peça aqui também. Ó, aqui do lado tem um posto que dá pra... Pegar um recurso ali de combustível. Isso aí foi uma coisa que eu não fiz ainda. É... sempre que a gente... Eu não tô entendendo. Sempre que eu entro no meu jogo... Meu carro tá mais destruído. É estranho isso. Mas tudo bem. Eu não lembro da última gameplay. O carro tá destruído assim, não. Bom, vamos lá pegar o recurso aí. Ó, ela tem potência e resistência. Tá. Ó, item de luxo, ó. Dá pra vender e pegar a influência. Dá pra vender tudo isso aqui. Dá pra criar peça. Eu sei, tem... Tem um zumbi chegando aí, ó. Já ia falar de forma sorrateira, mas não dá tão sorrateiro assim, não. Eu tinha trocado de arma pra desmembrar a zumbi, né? Mas tudo bem, essa arma é boa também. Ó, já fiz a limpa aqui no posto. Só voltar pra base e entregar o recurso agora ali. Ó, o enxado do lado da base. Eu achei essa garagem apertada aqui, dessa base aqui. Material, combustível, do jeito que eu gosto. Ó, a paca se recuperou de costela trincada, finalmente, hein. O pessoal tá, tá se recuperando aí. Vamos destruir o núcleo, pessoal. Faz tempo que eu não destruí o núcleo, ó. Acho que eu vou destruir esse núcleo aqui. Então, vamos lá, destruir o núcleo. Deixa eu guardar esses itens aqui. Destruir com essa arma mesmo. Tô com munição sobrando. Bom, paca, já que você tá recuperada, me ajuda a destruir algumas infestações. Nova reviravolta. Mutação sentinela e zumbi de alta temperatura. Esse de alta temperatura é perigoso, hein. Ele começa a pegar fogo do nada, pessoal. Ó, uma infestação chegando ali, ó. Que perigo. Bom, matei o... Gritador. Torcer pra ela... Se bem que eu consigo dar conta dessa infestação, hein. É, mas não era pra aparecer zumbido nada assim, pessoal. Paca, joga em cima da zona. Eita caramba. Pessoal, apareceu selvagem, ele sobe no carro, né. Ou tenta subir no carro, né. É interessante sobrevente em apuros quando eu estou em apuros. Ó a paca ali, ó. Não, mata a paca, não. Não, mata a paca, não. Não, mata a paca. Opa, cara, o que você tá fazendo aqui? Você vai morrer assim. É, isso não é legal, não, pessoal. Não era pra paca ter vindo pra cá, não. Daqui a pouco ela vai se contaminar. Isso não é bom. Acabando aqui, vou ter que dar uma olhada. Eita, colossal. Ó, acho que ela tá voltando pra base aqui, a paca, ó. Eu me dei mal aqui nessa infestação, hein. Nessa horda de infestação. São decisões erradas que a gente toma. Eita, tem uns... Tem uns sobrevivem em apuros aqui dentro do núcleo. Bom, vamos tentar ajudar ele. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Ainda mais sobrevivem em apuros dentro do núcleo. Tem tudo pra dar errado. Mas vamos tentar. A gente tenta ajudar. O núcleo se agitou. Claro que se agitou. Eu tô batendo na zumbizada perto dele. Ó, ajuda de média a destruir o núcleo. Eita, a média tá lá pegando fogo. Ele ia falar que tá pegando fogo, mas não. A média tá pegando peste mesmo. Então, vamos tentar ajudar ela. Eu acho que não vamos conseguir, mas vamos tentar. Ah, pessoal. Tem aquele comando rádio também, ó. Do... Dos ex-militares, né. Posso usar aqui, ó. Cadê o núcleo? Ó, o núcleo tá aqui. Vamos lá. Comando rádio, chamar as militares aqui, ó. Ué, não vai rolar. Ué, como assim? Preciso estar mais perto do núcleo. Agora vai rolar, pessoal. Comecei a bater no núcleo. Aí eles... Aí eles tão vindo aí pra me ajudar. É, pessoal. Acho que não vai dar muito certo esse núcleo aqui não, hein. Não mais que eu tenha chamado aí os ex-militares. Eu não estou vendo eles. Vou falar nisso. Eita. Essa aqui é aquela personagem que... Ah, é a Mad. Essa aqui, ó. Com certeza. Cadê o núcleo, pessoal? Com certeza é a Mad que tá no chão ali. Eita selvagem aqui, pessoal. Do jeito que eu não gosto. Vamos finalizar logo ele. O personagem já tá quase contaminado, já. Vamos lá. Destruiu a primeira camada? Corre pro carro, né? Eu falo sempre pra vocês. Normalmente aparece selvagem quando... Ó, o carro tá aqui. Deixa eu ver se apareceu selvagem. Eu não sei se apareceu ou não. Acho que não. Ah, claro. Sempre aparece. Cadê ele? Deve estar dentro da casa. Ali, ó. Apareceu ali, ó. Eu tô vendo demais. O 3 é 1 e eu vi demais. Falta que o disparo não faz, hein? Então, vamos lá. Fecha a porta. Baixa o núcleo. Já já vou tacar o molotov aqui também. Só os zumbisados aparecerem ali. Cuidado, poupa, hein? Tem textura em cima de um inchado. Eu ia falar, cuidado quando a gente usar molotov pra não ir pra cima do carro. E se a gente vai pra cima do carro... Eita, eu tô sem molotov. Se a gente vai pra cima do carro... Corre o risco ali da zumbisada estourar o carro. Sacar fogo no carro. Ah, minha arma quebrou, pessoal. Ah, já apareceu de selvagem, ó. Outro inchado. É, o jogo tentando me derrubar, pessoal. Assim mesmo. E eu não vi os caras do... Os ex-militares me ajudando, não. Não vi. Ela tem que pegar uma arma pra mim. Ficar sem arma aqui batendo no núcleo não é bom, não. Olha a quantidade de zumbis aparecendo. Vamos lá, sabe? É, tinha que ter um molotov aqui também. Tinha que ter um molotov aqui, ó. É muito lento. Um outro assim. Sem arma. Ah, a mente tá ali no chão, pessoal. Posso tentar pegar a arma que ela dropou. Ou a arma que tá no corpo dela. E o corpo da mente. Ali, ó. É, se os zumbis deixarem, né? Ela tem que ter um molotov aqui. Quase, hein? Eu tenho que restar um segundo. Dá uma resta. Eita. Não foi bom, não. Vou só pegar uma arma, tá, pessoal? Pra voltar aí. E... Sem arma naquele núcleo ali não vai dar muito certo, não. Ou trocar de personagem também, né? Esse daqui já... Já tá muito machucada, já. Pô, a paca... Toda hora vai destruir uma infestação, hein? Bom, pra nós conseguir reparar a arma. Dá pra escolher o paraquedista, ó. Faz tempo que eu não jogo com ele. Não, pessoal. Vai ter que ser a Tereza. Ela tá com missão ativa. E se eu mudar de missão... Já era, ela... Ela cancela essa missão dela. Então, isso vai me obrigar... A... Ué, eu tô sem molotov. Vê se dá pra produzir. Isso vai me obrigar a usar um kit de primeiros socorros, ó. Só pra fazer essa missão aí do... Amigos com benefícios. Mas eu queria destruir essa infestação também, pessoal. Também eu quero fazer tudo, né? Quero destruir a infestação. Quero... Fazer missão de amigos com benefícios. Tem outras missões aqui, ó. Sobrevente em apuros, que é a que eu tava... Bom, vamos lá. Destruir. Que, na verdade, não é mais sobrevente em apuros. Ele já morreu, já. Mas se ele... Mas se a gente destruir... Meu Deus, o Selvagem apareceu por aqui. Não sei aonde, mas apareceu. Ao invés de consertar esse carro... Eu vou upar esse carro, tá? Aqui, ó. Lembra que eu comprei um kit de veículo médio... Na última gameplay? Tá aí, ó. Upei ele. Aqui, ó. Ficou bem melhor esse carro aí. E não precisei gastar o kit de ferramenta. Pronto. Resolvido. Vamos lá voltar pra infestação? Agora eu tô com o Molotov. Agora eu consigo acabar com aquela horda... Com maior facilidade. Ó, o carro ficou mais rápido até. Ficou mais rápido. Do jeito que eu gosto que o carro tá. Então vamos lá. Fecha a porta. Bate no núcleo. Já ia falar. É bom deixar o Molotov ali pronto aqui, ó. Deixa aparecer... Aquela horda de novo. Ah, ela ficou cansada. É sério. Tem que usar um café já já. Ó, o personagem cansado é muito ruim, pessoal. Eu só sei por causa do Selvagem que eu ouvi o barulho do Selvagem. Selvagem, pega, cara. Vem pra cá, vem. Para de ficar correndo de um lado e pro outro aí. Eu quero te acertar. Isso, agora sim. Agora eu consigo te acertar. Vamos lá tentar destruir o núcleo de novo. Mais uma vez. Ó, vamos lá. Fecha a porta. Joga o Molotov já já ali, ó. Deixa eu usar isso aqui também. Esse já já foi mais já já do que eu imaginei. Mas destruiu bastante, eu acho. É, personagem cansado, ele... Não reage muito bem a... Não reage muito bem a... Vamos ver aqui. Ó, Selvagem, pessoal. De novo. Caramba, que núcleo... Complicado esse aqui. Ih, foi tragado pela terra. Às vezes isso acontece também. Mas eu já estava finalizando ele também. Mas eu não gosto. Isso aí é um bug que... Que atrapalha o jogo. Tá aí, ó. O núcleo destruído. Beleza. Eu não posso trocar de personagem. Vamos ver o que tinha no corpo aqui, da mente. Caramba, pessoal. O gás de inchado é muito bom. Não sei nem o que eu dropo aqui pra... Pra pegar. Mas vou pegar o gás de inchado. Com certeza. O gás de inchado é bom contra núcleo pestilento. Não estou usando... É... Gás de inchado, mas... Explosivos, né? Mais fogo. Inflamáveis. Não deu muito certo, não. Cura. Pô, não para de aparecer zumbi aqui. Toda hora aparecendo zumbi. Olha, toda hora aparece uma horda. O molotov é neles, pessoal. É claro que o de armadura... Ele não... Ele não pega fogo, tal de armadura. Só o de arma mole. Brincando, pessoal. Definitivamente não sou muito bom de espadas, tá? Prefiro... Armas pesadas. Um só. Mais um selvagem, pessoal. Pô, toda hora aparece selvagem nesse jogo. Bom, não sei onde é que ele está, não. Já, já eu descubro. Ou não, né? Vamos sair daqui logo. Passar na base de novo. Eita. Me distraí. Passar na base de novo. Recuperar um pouco... A vitalidade aqui desse... Personagem pra fazer a missão lá que está faltando. Bom, tá aí. Parei de ré. Mas eu não gosto de parar de ré, não. Opa, caramba. Quase me pegou, hein? Malandrinho. Não tinha te visto aqui, não. E tem outro. Ó, tem outro vindo ali, ó. O pessoal da base atirando nele, ó. Bom, tem o pessoal da base atirando nele. E tem esse outro do meu lado aqui, ó. Nossa, esse grave está pedindo ajuda. Esse grave está na área tem que fazer, tá, pessoal? Se não, a gente lava e morre. E eu não posso trocar de personagem. Pô, tá difícil de sair da base hoje, hein. Vamos lá, usar mais um kit. Usar um café. E acabou que eu não peguei o gás de inchado lá, hein. Me distraí. Vou pegar a munição também pra essa arma aqui, que tá quebrando um galho danado. E vou pegar aqui a arma pesada que eu tô precisando. Tá? Ela tem potência no máximo, ajuda muito. Bom, vamos lá. É... Aberração na área. Se a gente não ajudar, eles vão morrer. Deixa eu ver se tem mais café. Acho que eu não tenho mais café. Né, não tem. Isso é perigoso. Porque esse personagem já tá cansado já. Tá? Bom, vamos lá. Tá. Nossa, tá longe pra Dedeu isso aqui, ó. 2.300 metros. De novo a paca vai destruir a infestação. Tá muito longe, mas a gente tem que ir lá ajudar. Se quiser ter um enclave amigável, aliado. Que vale a pena, tá? Comerciante de habilidades raras, pessoal. Também é uma boa opção. Só que eu não vou lá nele, não. O comerciante de habilidades raras são aquelas habilidades, né. Psicologia do sono. Costura. Cabeleireiro. Aquele... Liquinologia. Acho que eu errei o caminho. Bom, será que dá pra cortar o caminho? Ó, lá vou eu me dar mal aqui, cortando o caminho de novo, ó. Aquele... Mais habilidade rara lá, tipo pescaria. Tem várias habilidades. São aqueles livros... É aquela última habilidade em que aparece uma... Uma estrela, ao invés de aparecer... A habilidade normal. É, acho que eu consegui cortar caminho. Ó, tem uma outra missão aqui. Que missão é essa daqui? Será que é o comerciante, não? Ou será que é o amigos com benefícios? Acho que é o amigos com benefícios. Bom, acho que é essa daqui mesmo, ó. Eu concordei. Vamos ver se eles são bons mesmo. Atraindo esse... Colossal e... E esse selvagem pra cá? Vamos ver se eles são bons. Ah, minha porta. É... Aqueles não são tão bons, não. Por quê? Olha a arma que eles estão usando. Pistola. Então, não é uma arma muito boa. Contra a Colossal. O ideal seria que fosse armas... Mais potentes. Mas eles estão atirando. Estão batendo. Estão atirando. Foda aqui, cara. Não foge, não. Tá indo pra porta, ele. Bom, ele acha que isso aqui é uma porta. Volta aqui. Acaba com esse Colossal logo aí, cara. Atira nele aí, ó. Essa Colossal tá meio... Meio lenta aí. Eita! Foi só falar. Foi só falar. Ele se enfesou comigo aqui agora. Você não vai cair em cima da fumaça, né? Olha só, eu droppou uma Timberwolf, pessoal. Que beleza. Tudo que eu queria. Uma .50... Boa. Bom, vamos lá salvar o enclave lá. Depois a gente volta aí. Deixa eu só acabar com essa infestação aqui. Outro Colossal, pessoal. É, me dei mal aqui, pessoal. Me dei muito mal. Vamos voltar pra aquele enclave lá. Me dei mal pra caramba aqui. Tudo que eu não queria fazer. Me ajuda. Isso. Me ajuda aí. Foi uma. Pronto. Agora falta só os gritadores lá. Não precisa destruir o Colossal, não, tá? Mas tem que destruir o gritador. Senão a infestação, ela não acaba. Ó, destruir. Ainda falta um gritador. Eu confesso que eu não sei onde é que tá esse gritador. Bom, tá aí, ó. Infestação destruída. Ainda bem que o Colossal não veio pra cima de mim aqui ainda. Mas engraçado. Essa área daqui é uma área que eu tenho um... Eita, me dei mal. Eu tenho um posto avançado aqui. Eita, caramba. Apertei o botão errado. Cadê a cura? Ah, tá aqui. É, eu ainda tenho tempo pra chegar lá naquele enclave. É, esses enclave aí eu acho que não vai durar muito tempo, não. Eles têm que atirar no Colossal. Ah, já era. Esse enclave aí não vai durar, não. Também não acho ele muito bom, não, mas... Ajuda, né? Esperando a nuvem de fumaça sair dali pra poder atacar o Colossal. Não adianta que ele atacar lá com a nuvem. Ainda corra o risco aí de... Ó, a nuvem de novo, ó. Esse personagem aí vai morrer já já. Tá, pessoal. Vou ajudar esse... Pronto. Eu sou no... Ah, morreu. Não deu pra ajudar, não. É porque tinha uma nuvem ali de... De fumaça. Por isso que não deu. Eu acho que é hora de matar esse cara. Infelizmente aí... Essa missão é inventada e vai falhá-la. Agora dá pra finalizar, porque... Tá sem nuvem aqui. Pega essa arma que é uma arma boa. Pega a arma do corpo aqui desse... Personagem também. Ó, granadas, ó. Mochila não é boa. Faca acabar não gosto. Cortelo também não. Deixa eu ver se eles ainda querem... Ó, dá pra pegar a comida dele, ó. Produto químico é bom ter. Mas vou vender. É, eu tenho quatro minutos pra chegar naquele enclave lá. Pra tentar salvar eles. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Eu podia ter corrido ali pro posto avançado também. Ativado a... Ativado as minas, né. Já que tem um posto avançado aqui. Esse posto avançado é meu. Podia ter ativado as minas aqui, né. Mas agora já era, já. Agora a Inês é morta. Não, cadê o... A abertura na área é essa. Bom, vamos lá. Vamos tentar salvar. Até que não tá tão longe agora, não. 700 metros daqui. 3 minutos dá tempo. É só não me perder. Tentar cortar caminho. É, acho que não fui muito feliz com esse caminho aqui que eu escolhi, não. É, o jogo não tá me deixando subir. Deve ser uma área... Branca aqui. Bom, tudo bem. Vamos pela estrada, então. Estão quase chegando no enclave. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, ó. Dois minutos. É uma corrida contra o tempo aqui. Ó, chegamos. Ah, tem um selvagem aqui, é. Eu sei que tem. Ah, pelo menos um tem que sobreviver. E o João sobreviver, tá, pessoal. Eita caramba, apareceu um pirata aqui. Na verdade, não é pirata não, tá, pessoal. É aquela roupa da... Guerra da Secessão, né. Americana. Não é da Independência. Agora não sei. As casacas vermelhas. Acho que é da Independência. Ei, neighbor. Tudo bem. Até a próxima. Bom, o selvagem já foi. Eu não achei o selvagem aqui. É uma biblioteca isso aqui, né. Tá aí, ó. Eliminamos. Ah, não. Elimine os zumbis restantes. Já foi. Só conversar com qualquer um deles aí, ó. Obrigado, muito. Você é bem-vindo. Olha só, a enclave virou aliada, hein. Isso é bom. Negociar com eles. Essa arma... Escopeta não gosta muito. Deita. Deixa eu negociar, né. Material vale a pena. Combustível vale a pena. Pena que eles não têm... Kit de... Aquele kit lá, o... Esse aqui, ó. Eu preciso de água pra... É, eu preciso de água, pessoal, pra produzir esse kit. Agora, onde é que eu posso achar esse kit? Amigos com benefícios. Talvez... Recrutando aqui, ó. Chamar comerciante, ó. Chamar comerciante de... Remédios. E aí, o comerciante de remédios talvez tenha. Tá. Ele tá indo de essa base, tá. Então, a gente tem que voltar pra base. Pra conseguir pegar aí o medicamento aí. Ó, a base tá longe pra caramba. Ó, dois mil metros. Mas, pelo menos, salvamos o... Caramba, ó o nome de comerciante. Macacão. Tá de zoeira comigo esse jogo, hein. Vou colocar um nome desse aqui. Não pode, pô. Não conheço ninguém com esse apelido. Não sei se lá nos Estados Unidos é normal ter esse apelido, não sei. Mas esse aí é um cara aí que... Enganou meu dislike aqui no jogo. Gostei, não. Curti, não. Pessoal, só não me dá de like não, tá. Deixa o like aí pra mim aí. Eu não tenho culpa aí se o jogo... Colocou esse nome. Pelo contrário, eu reprovo esse tipo de nome aí no jogo. Mas vamos lá, vamos... Ah, já tá o zumbi... Se agarrando no meu carro aqui. Pra não falar outra coisa. Então, aqui é uma coisa que eu tenho pensado por um tempo agora. Ah, tá difícil aqui. Tô tentando pegar a estrada, mas... Esse negócio de ficar pegando atalho acaba atrapalhando às vezes. O jogo é bem escuro também, então... À noite. A gente não enxerga quase nada. Tô chegando, calma aí. Vai embora não, me espera. Me espera. Tá aí, cheguei. Guardar aqui o material, a comida... Combustível... E vamos lá conversar com... Com o macacão. Opa, na verdade é uma macacoa, né? É uma mulher aqui, ó. Macacão tem pra oferecer. Ah, pessoal. Nossa. Pessoal, macacão... Porque ela tá vestida um macacão, ó. É, mandei mal. Vamos lá. Três kits desse aqui, ó. Que é o que eles estavam pedindo. Já vou comprar também uma... Coisa aqui pra minha base também. Que a minha base, ela tá precisando de remédio. De medicamento. E cadê aquela máquina? Aqui, ó. Kit de aplicação de gesso também vale a pena. Pra instalar na minha... Na minha enfermaria. Vamos lá. Instalar o kit de aplicação de gesso, né? É, eu comprei, mas não guardei. Tem que guardar no armário pra poder aplicar ele. Agora sim. Agora eu consigo instalar. Aqui, ó. Isso aqui ajuda muito, pessoal. A tratar os ferimentos... Dos personagens. E deixa eu ver se tem alguma coisa pra vender pra ela também. Que eu tô ficando sem influência já. Isso daqui... E essas mochilas também. Vamos lá, mochila, mochila, mochila. Essa coisa ruim aqui também. Comprar mais um medicamento. E pessoal, vocês viram que o meu personagem tá com Z no máximo lá? Então ela tá extremamente cansada. Mas eu tenho que concluir essa missão. Tá, então o que que eu posso fazer pra concluir essa missão, ó. Aqui do lado da minha base, ó. Tem uma coisa de café. Eu posso produzir café. Aqui. Mas pra produzir café, eu tenho que pegar esse posto avançado. Nossa, tá muito cansado. Deixa eu ver se eu consigo produzir café sem pegar. Ó, preparar café expresso. É, eu tenho que pegar pra... Então vamos lá, pessoal. Vou... Vou mandar embora qual posto avançado pra pegar. Eu acho que eu vou mandar embora esse de comida aqui mesmo. Se bem que... Tá nível 1. É, eu vou mandar embora ele. Esse aqui de comida. E aí eu pego esse de café. Pra produzir café expresso. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Preparar café expresso. Gastar dois de comida e uma mão de obra. Mas tudo bem. O importante é que agora... Eu consigo tomar o café. Cadê o café? Café, cadê você, meu filho? Café, café. Cadê o café? Ah, tá aqui. Tá na bolsa dela, ó. Tá aí, ó. Tomei o café expresso. Olha o que aconteceu, viu? Recuperou totalmente minha vitalidade, ó. Minha energia. E agora eu consigo ir lá. No... Cadê? Aqui, ó. Consigo ir lá agora no... No carinha lá pra... Entregar pra ele os... Kits aí de... Que eles pediram. Isso se o carro tiver combustível também, né? Se não tiver, vou ter que ir a pé. É, eu tentei abrir a porta nele, mas... Acho que o carro tá sem porta. Vamos lá, entregar os três kits aí pra eles. Infelizmente, aí, já tem um integrante a menos ali no enclave. Eu não lembro qual que é o benefício que ele oferece. Mas faz parte aí da missão... De... De líder. Mas vamos descobrir já já o que que acontece quando a gente entrega os três kits aí pra eles. Ah, cortar caminho, né? Vamos lá cortar caminho. Uma volta gigante de carro. Aqui, pelo menos, a gente consegue... Ou tenta, né? Mas consegui. Consegui cortar caminho. E vamos lá, entregar aí os kits aí logo pra eles. Que... Essa personagem aqui já... Ah, aqui, o corpo no chão, ó. Que pena. Infelizmente, um não sobreviveu. Ó, dá o kit... Pro Alisson. Dar mais um kit pro Alisson. E dar mais um kit. Pronto. Ó, quando precisa dele, chamar no rádio. O que que eles oferecem? Eu não sei. Cláudio só remanescente. Atacar núcleo pestilento. Também, de novo, ó. Tá, cara, é o seguinte. Eu vou te vender essa faquinha do teu companheiro que é no chão ali, ó. Também essa mochila. E esse facão... Esse cutelo aqui também. Ó, você tem um... Explosivo é bom. Contra núcleo. E bomba de latinha não. Mas explosivo é bom. O paca, eu não vou... Pior que eu vou ter que ir lá ajudar a paca. Porque eu passei do lado dela. Bom, ela já até destruiu a infestação já. Mas aí, quando a gente passa do lado do personagem, ele interpreta que a gente... Ele interpreta que a gente vai ajudar ele. Mas eu não queria ajudar, não. Estação de solda, ó. Dá pra vender pra eles aqui. Eu não vou usar. Ó, 119 aí, Di. Mas esse comando hard aí... Esse comando hard aí, ele... Não é muito bom não, pessoal. Dos mercenários. Já aconteceu uma vez de eu usar esse comando hard. Eles passarem do lado da infestação. E ficou aquela cena. Eu... Eu atacando o núcleo. E eles não deram um tiro. Eles só passaram assim do lado da zumbizada. Tipo assim. Oi, tô aqui. Tchau. Né? Então é um comando hard aí que eles poderiam melhorar no jogo. E aí, paca? Quer ajuda? Não quer? Qual que é a ideia? Só conversar contigo? Ó, tá aí, ó. Parabenize pelo trabalho. Mas cadê a paca? A paca sumiu. Ó, uma pistola, semente. Agora você vê. A paca, ela veio aqui. E nem pra basculhar o local, né? Ela poderia ter basculhado o local. Ela destruiu a infestação. Nossa, tá muito escuro. Ó a diferença, pessoal, do... Dar uma pesada, viu? A gente sai marretando todo mundo aqui, ó. Só pular esse murinho aqui. Tá só marretando a galera, ó. Pronto, é resolvido. Vou até usar isso aqui já. Só pra acabar de basculhar aqui esse... Ó, a higienosidade. Não, não quero pegar a posta avançada, não. Eu quero pegar a amostra. Bom, eu acho que a paca voltou pra... Pra base. Vamos lá, parabenizar ela. Pelo trabalho que eu não vi ela fazendo. É. Eu que cheguei lá... Tudo bem, não tinha infestação, mas tinha uma zumbizada ali pra bater. É, sempre que dá eu tento evitar atropelar a horda, porque destraga o carro. Mas nem sempre a gente consegue. Destraga muito o carro na zona letal. Uma horda de gritadores. Um inchado no chão. Vamos lá, parabenizar então a paca. Não, ela tá em pé na enfermaria. Muito bem, isso deve manter o zumbi a distância por um tempo. Ih, tô sem comida, pessoal. Então, acho que não foi uma boa ter pego o café, não. Porque comecei a ficar sem comida, viu? Mas tudo bem. Vamos lá, a paca destruiu a infestação. Depois eu chamo o comerciante aí de comida e... Pronto. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui então. Deixa eu só trocar aqui de personagem. Dá pra escolher a paca? Até dá. Mas eu quero jogar com o paraquedista. Faz tempo que eu não jogo com ele. Ó, ele não tá nem ocupado, ele. Mas vamos ficando por aqui, tá? E aí na próxima gameplay a gente continua a nossa série. Então, se vocês gostaram aí da gameplay de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like. De compartilhar com os amigos. E de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.